Eu quero saber como foi essa experiência. Porque eu tô muito curiosa sobre essa possibilidade de casar dentro da Disney. Você sabia que na Disney de Orlando tem mais de 40 lugares pra casar? Não! Eu acabei de saber que tem capela lá dentro, gente. Só 40 lugares pra casar. A Disney de Orlando faz mais de mil casamentos por ano. Entendeu? Tanto é que a gente abriu uma empresa com a Jéssica, que é a nossa sócia. A Demet. A The Magic, que é focada em Disney. Só Disney. É. Porque a Jéssica, ela é alucinada em Disney. E ela casou na Disney. E ela casou. A gente que fez o casamento dela. Em 2019. E aí nos tornamos sócios. Ela fez um convite pra nós. Então assim, falou em Disney, a gente atua pela The Magic, junto com ela. E a Disney, assim, ela é muito forte. Quase ninguém sabe. Nossa, eu não sabia. Eu não sabia que existia essa possibilidade. Porque dentro da Disney é muito restrito tudo, né? É muito complicado pra você ter acesso, até pra filmar essas coisas todas e tudo mais. Agora, casar dentro da Disney. Nossa, quem é apaixonado pelo mundo Disney, deve ser extremamente fantástico e especial. É incrível. É incrível. Tanto é que você ia falar da capela, né? É, a Disney, tem uma capela da Disney, que é a capela mais linda que nós já vimos na nossa vida, né, Rima? É, pra mim é maravilhosa. De toda essa trajetória que a gente tem de eventos, que a gente já visitou vários lugares e lugares incríveis. A capela da Disney é surreal de linda. Não precisa nem de decoração, pra você ter uma ideia. É uma capela de princesa mesmo, né? Tem uma janela no fundo, tem um altar. E na frente do altar tem uma janela que você vê o castelo. É, não é essa foto que a gente tem aqui. Vamos colocar as fotos da Disney pra gente dar uma olhadinha? Eu só não sei se eu mantenho a foto exatamente, dá pra ver o castelo. Mas você vê o castelo lá no fundo. Aí, não, essa daí foi… Essa já é spoiler aqui. Olha, gente! Vocês podem ter o Mickey e a Minnie como convidados na festa. Não acredito, não acredito! Que isso! E eles estavam lá? Eles eram os convidados? Eles eram convidados, eles dançaram, fizeram a dança com o casal na abertura da pista. Ai, gente, eu tô me arrepiando aqui. Ó, essa aí é a Jéssica e o Hugo, ó. Ah, esse aí foi um ensaio que eles fizeram lá no Magic Kingdom, você faz na madrugada. Então, 5 horas da manhã, a Disney te pega, leva pro parque fechado. E aí, você faz as fotos lá, pegando o nascer do sol. Que surreal! Nascer do dia, né? E você faz as fotos lá, fica incrível. E a capela que a gente tava falando é assim. Porque quando você fala de Disney… Vamos passando aqui as fotos. Normalmente, quem casa na Disney é bem fãzão, né? Super fã. Com certeza, é. E aí, o que acaba acontecendo? O pessoal acha que é bem infantilizado, não sei o quê. E aí, a capela fica no Grand Floridian. Que é aquele hotel bem grudado com o Magic. Ah, sim, sim. Sabe, quando você pega o rail lá, você vê o hotelzão branco. Maravilhoso e tal. É, ali é onde está a capela. Só como ela tem a mesma arquitetura… Você pensa, você acha que é o hotel. É, faz parte do hotel. Só que ela é muito bonita, enfim. E você tem todo o cenário, você vê o castelo lá de fundo, é muito bacana. Acho que vamos passar mais um pouquinho as fotos, que a da capela ainda não veio aqui. Gi, tu passa pra gente? Ah, aqui. Aqui é a capela, gente. Aí, ó. Quem tá no YouTube acompanhando a gente pelo YouTube, tá conseguindo ver aqui. Nossa, a capela é linda mesmo. Você vê que não tem nada de decoração? Aham. É somente a capela. Não, e ela por si só já é um espetáculo. E pra empresas de foto e filme, ela é surreal, porque a luz que entra é maravilhosa. A melhor luz é a luz natural. Exatamente. É natural, ela é toda vidrada, ó, tá vendo? Até em cima, se você olhar ali em cima do lustre, tá vendo? E lá no finalzinho tem um castelo? Isso, tem um castelo. Que surreal, gente. E como que foi esse dia, assim? Como que é? Porque foi só um dia de casamento? Ou foram vários dias, uma experiência nos parques? Como que é? Sim, ó. Esse casamento que nós fizemos agora, que a gente acabou de voltar, é o segundo. O da Jéssica foi o primeiro. Então, o da Jéssica teve parque, os convidados foram para os parques, junto com os noivos. Teve um café da manhã com os personagens. Então, um restaurante da Disney, todos os convidados foram e ninguém tava esperando o que ia acontecer. Achavam que era só um café da manhã, num dia normal, com os noivos. De repente, entram os personagens pra poder interagir, fazer foto. Então, imagina, os convidados… Mesmo quem não é fã, mesmo quem entra… É mágico, né? É mágico. Tchau, tchau, tchau.